É hit, tu tá escutando por aí? Tá lá então deve ser no canal do W7 Partiu Meu amor, eu te digo outra vez que eu vou olhar Quem sabe eu te confio lá em sábado No canal no alcão de você pular Tipo o que se acha? Minha nave zoa, volta pro lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só com você Caprichou, cuidadoso e amoroso Engomou, estudioso, atencioso, corajoso Companheiro verdadeiro, escuteiro sem recheio Me pesquisar o amor Seu amor Cada vez me deixa o meu conforto Mas me beija de novo A balança bate e acende o meu gol Tudo Ela vem na cavalgada Tonta tatuada Puta rara 容enda t together Puta rara Puta mexicana Toma 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 Tom Puta rara da mexica Puta rara da mexica O seu DJ predileto, pô Segue no privado, segue no privado, bebê DJ da vida